Jesus, Jesus, está valendo o céu O trapé de a peleja, o campo de batalha Ele venceu a serpente perigosa E as nações, e o centro de poder Toda glória a Jesus do Nazareno Toda glória ao milho dos farins Ele venceu a serpente perigosa Ele venceu a serpente perigosa Ele venceu a serpente perigosa A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E nunca recuar A ordem é pra marchar E nunca recuar Ele venceu a serpente perigosa